Então estamos recebendo aqui no Azulis TV o lateral Rainer da equipe do Azulis. Fala um pouquinho sobre esse começo da temporada, os três primeiros jogos. É uma avaliação desse começo, Rainer. Seja bem-vindo ao nosso Azulis TV. Muito obrigado. As avaliações que eu tenho é que nosso time vem progredindo muito bem. Estamos evoluindo bastante, nos preparando para isso e estamos trabalhando. Uma hora a vitória vai sair, vai dar tudo certo e vamos caminhar para o caminho que almejamos, que é o nacional. Você tem sido escolhido praticamente em todos os jogos, pela imprensa em si, como um dos destaques da equipe. Como é que tu avalia também essa questão? No Campeonato Paranense, que você ainda não tinha conhecimento do futebol aqui do Paraná, como é que está avaliando isso aí? Avaliação boa. Vem sendo um destaque de um bom trabalho que a gente vem fazendo. Não é só eu, é o autor do grupo, entendeu? Então eles me ajudam e eu posso ajudar eles, entendeu? E está sendo uma avaliação muito boa. Rainer, com relação a essa paralisação do campeonato, que a gente não tem, digamos, uma data definida do próximo jogo. O quanto isso dificulta para vocês, atletas, também? Porque não tem como trabalhar já pensando no próximo jogo. Como é que isso dificulta também o trabalho? Dificulta em ambas as partes, né? Eu acredito que isso aí é até bom para a gente também, que é bom que a gente se prepara mais, estuda mais os adversários. E vamos indo, trabalhando firme e forte, vai dar certo. Também as ideias do técnico, digamos, também é um trabalho novo. Você não conhecia ainda o Fabiano, como é que está sendo também assimilar esse trabalho, essa ideia que o Fabiano passa para vocês do jogo em si? Está sendo uma avaliação muito boa, ele ensina bastante a gente, entendeu? E estamos pegando certinho, vai dar certo. Beleza, então. Obrigado, Rainer. Deixe abraço. Valeu, fé em Deus. Estamos juntos. Valeu, fé em Deus.